E aí E aí E aí E aí E aí De Jason Vamos lá então Vamos lá E aí 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 Oh! Ah, meu filho, fiz que fui em um e fui na outra. Ué, vem? Vocês têm que ter carinhete pra enfrentar, rapaz. Faça eles sofrerem. Caramba! Isso é um ataque morto? Vem cá, Tiffany. Eee, Tiffany, hein? Você acha que eu vou agarrar? É? É? Você acha que 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 você não pode morrer? Você nunca pode morrer. Eu vou agarrar. Olha, rapaz. Isso! Coa aí! Ué, 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 eu tô na frente da porta. Ué, 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 ué Vai correr como? Vamos lá. Ué, 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 ué. Ué, 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 ué. Ué, 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 ué. 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 Ué.